A intenção deste governo resgatar o importantíssimo evento que outrora era realizado em Araruama, o campeonato mundial de Hollywood dela. E esse evento de vela tem um significado muito especial para a cidade. E sem dúvida, todos nós sonhamos com um Araruama que tenha efetivamente a característica da cidade turística que as belezas nós temos. O Araruama é chegando! 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 O Araruama é chegando!